filmando leia em voz alta bom dia, quem quer comer chocolate todo dia mas achou que um enigma eu não faria eu fiz e a primeira pista da lista está na revista revista onde você não viu nenhuma revista? não sei aleatória aqui chocolate que você pode encontrar, mas só depois que escovar banheiro provavelmente ai nossa já se cansou? pare um pouquinho e tire o cochilinho do sofá achei ai que arrepio, procurei um lugar muito frio peraí, que eu acho que é lá fora agora se não for achei onde que é frio? frio 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 não desista nessa corrida esquente um minuto a sua comida fácil fácil ai já pensou se estivesse somente perguntando para alexa onde está o meu ovo de páscoa? vai lá perto tá perguntado alexa onde está o meu ovo de páscoa? peraí, alexa o seu ovo de páscoa o seu ovo de páscoa eu comi ops, brincadeirinha eu o escondi na verdade coloquei ele para lavar junto com as roupas na máquina kkk o meu ovo de páscoa ovo de páscoa diamante negro tchau